Música Estamos de volta com o programa Enigmas, mas infelizmente estamos nos nossos momentos finais. Mas não se preocupe, no próximo programa, novos convidados, novos temas interessantíssimos como o de hoje. Por que aqui no Enigmas, espiritualidade é cultura? E cultura espiritualiza. Obrigado, Carlos. Gratidão. Gratidão pela sua presença, viu? Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada.